Meus queridos e amados irmãos. Espero que estejam aproveitando o inicio deste novo ano com muita energia positiva e boas vibra coes. Quero lembrar a todos voces sobre a importancia do seu feedback e interacao. Se gostarem do conteúdo, nao es que cambe deixar o like para nos mostrar seu apoio, compartilhem o vídeo para que posamos alcancar maíz peso a se construir uma comunidade ainda maíz incrível. E claro, adoramos ouvir o que voces tem a dizer. Deixem seus comentários abaixo. Queremos conhecer suas metas para este ano e trocar ideias com voces. Ah, e nao se esquecam de curtir no seu canal para nao perderem nenun conteúdo futuro. Ativem tambemos e nino de notificacoes para ficarem sempre atualizados. Agradecemos demais por fazerem parte de esa jornada conosco. Comentem, compartilhem, dim like e curtam para continuarmos crescendo juntos. Vamos tornar este ano incrível. Ueme grande abraco. La vida de San Eladio de Toledo. La vida de San Eladio de Toledo es una historia fascinante que nos lleva al siglo VII, un período tumultuoso en la historia de España y de la Iglesia. San Eladio, também conhecido como Ildefonso, nació en Toledo ao rededor do ano 606 d.C. nao em uma família noble e piadosa. Desde uma idade temprana, mostrou uma devoção excepcional por a fé cristiana e uma inclinação para a vida monástica. Foi educado no Monasterio de Agli, onde recebiu uma sólida formação teológica e espiritual. Más tarde, ingresou na Ordem Benedictina no Monasterio de Aguirre, onde levou uma vida de oração, estudo e serviço comunitário. A vida de San Eladio deu um giro significativo quando foi elegido arzobispo de Toledo no ano 657 d.C., sucedendo a seu tio, San Eugenio III. Esta posição o convirtiu em uma figura crucial na igreja hispânica e lhe brindou uma plataforma para influir na vida espiritual e política da região. Como arzobispo, San Eladio se destacou por seu celo pastoral, sua sabiduría e seu profundo compromisso com a ortodoxia católica. Luchou contra a herejia e promoviu ferventemente a devoção mariana, especialmente o culto a a Virgem Maria como Inmaculada Concepção. Um dos aspectos mais conhecidos da vida de San Eladio é sua relação com a Virgem Maria. Según a tradição, Maria se lhe apareceu em várias ocasiões, demonstrando assim seu especial interesse e proteção para ele. Estas visões e revelações contribuíram a sua fervor mariana e a sua promoção do dogma da Inmaculada Concepção. Muito antes de que fosse oficialmente proclamado como verdade de fé por a Igreja, San Eladio foi um líder espiritual e um defensor da fé em tempos difíceis. Além de sua labor como arzobispo, também foi um prolífico escritor. Deixando um legado de obras teológicas e pastorais que continuam sendo estudiadas e apreciadas na atualidade, morreu o 18 de enero do ano 667 d.C., deixando atrás de si um legado duradero de santidade e serviço a Deus. Foi canonizado e sua fiesta se celebra o 18 de enero de cada ano, recordando sua vida exemplar e sua contribuição a a Igreja. San Eladio de Toledo segue sendo uma figura inspiradora para os fieles, um modelo de fidelidade a Cristo e a a Virgem Maria em tempos de adversidade. A vida e legado de San Eladio de Toledo nos transportam a a España do século VII, um período marcado por profundos mudanços políticos, sociais e religiosos. San Eladio, cuyo nome também é conhecido como Ildefonso, nació en o seno de uma família noble na cidade de Toledo ao rededor do ano 606 d.C. Desde sua juventude, mostrou uma devoção excepcional por a fé cristiana e uma chamada para a vida monástica. Educado no monastério de Agli e posteriormente no monastério de Aguirre, San Eladio se sumergiu em uma vida de oração, estudo e serviço comunitário. Su caminho espiritual tomou um giro significativo quando foi designado arzobispo de Toledo no ano 657 d.C., sucedendo a seu tío, San Eugenio III. Este nombramento o catapultou a uma posição de liderazgo tanto na iglesia como na sociedade da época. Como arzobispo, San Eladio se destacou por seu celo pastoral, sua erudição teológica e seu compromisso com a ortodoxia católica. Luchou contra a herejia e promoviu a devoção mariana. Especialmente o culto a Virgem Maria como Inmaculada Concepção, em uma época em que este dogma ainda não havia sido formalmente proclamado por a iglesia. A relação de San Eladio com a Virgem Maria é um dos aspectos mais destacados de sua vida, com numerosas apariciones e revelações que reforçam sua devoção e seu papel como defensor da fé. Além de sua labor como arzobispo, San Eladio foi um prolífico escritor, deixando um legado de obras teológicas e pastorais que continuam sendo estudiadas e valoradas. San Eladio morreu o 18 de enero do ano 667 d.C., mas seu legado perdura como um exemplo de santidade e serviço a Deus em tempos de adversidade. Canonizado e celebrado como santo por a iglesia, sua fiesta se conmemora cada 18 de enero, recordando sua vida ejemplar e sua contribuição a a história cristiana. A figura de San Eladio de Toledo segue sendo uma fonte de inspiração e devoção para os fieles de hoje em dia. Pontos históricos relacionados com a vida de San Eladio de Toledo. Segundo VII em Espanha, San Eladio viviu no século VII, um período marcado por a transição na península ibérica. Durante este tempo, España experimentou cambios políticos, sociales e religiosos significativos, incluyendo a chegada dos visigodos e a cristianização do território. Toledo como centro cultural e religioso, Toledo foi uma cidade clave durante o período visigodo en España. Foi o centro da vida cultural, política e religiosa, e a sede do arzobispado, onde San Eladio desempeñou um papel destacado. Arianismo e herejias, no século VII. O arianismo e outras herejias representaban desafios para a ortodoxia católica. San Eladio se destacou por sua lucha contra estas herejias e sua defensa da fé católica. Devoción mariana, San Eladio foi conhecido por sua ferviente devoción a a Virgen Maria, promovendo especialmente a creencia na Inmaculada Concepción. Este enfoque na mariologia teve um impacto significativo na espiritualidade da época e na l. Desarrollo da teologia mariana. Relaciones con a monarquía visigoda, San Eladio também teve interacciones con a monarquía visigoda, especialmente con o rei Recesvindo, a quem se lhe atribuye a promulgación da lei da Inmaculada Concepción, influenciado por la Enseñanza de San Eladio. Legado literario e teológico. San Eladio dejou un legado significativo en forma de escritos teológicos e pastorales. Sus obras continuan sendo estudiadas e apreciadas por sua riqueza espiritual e sua contribución ao pensamento cristiano. Introducción. Chaggepete. A vida de San Eladio de Toledo, também conhecido como San Ildefonso, é um relato cautivador que nos transporta a a España do século VII, um período de profundos cambios políticos, sociais e religiosos. Nascido em Toledo ao rededor do ano 606 d.C., San Eladio emergiu como uma figura destacada na Iglesia Católica, deixando um legado de santidade, sabiduría e devoção que perdura até nossos dias. Desde sua juventude, San Eladio mostrou uma profunda inclinación para a vida religiosa, sendo educado nos monasterios de Agli e Aguirre, onde cultivou uma fervente vida de oração e estudo. Su caminho espiritual alcançou novas alturas quando foi elegido arzobispo de Toledo no ano 657 d.C., sucedendo a seu tio, San Eugenio III. Esta designação o situou em uma posição de liderazgo tanto na Iglesia como na sociedade da época. Como arzobispo, San Eladio mostrou um celo pastoral excepcional, luchando contra a herejia e promovendo a ortodoxia católica. Su devoção à Virgem Maria foi especialmente notable, defendendo ferventemente o dogma da Inmaculada Conceção muito antes de sua declaração oficial por a Iglesia. A vida de San Eladio estuvo marcada por numerosas apariciones e revelações de a Virgem Maria, fortalecendo sua fé e seu papel como defensor da verdade católica. Além de sua labor pastoral, San Eladio foi um prolífico escritor, deixando um legado de obras teológicas e pastorais que continuam sendo estudiadas e valoradas na atualidade. San Eladio morreu no ano 667 d.C., mas sua influência perdura como um faro de santidade e sabedoria em tempos de adversidade. Canonizado por a Iglesia, sua fiesta se celebra cada 18 de enero, recordando sua vida ejemplar e sua contribuição ao cristianismo. La figura de San Eladio de Toledo sigue sendo uma fonte de inspiração e devoção para os fieles de todo o mundo. Infância e juventude La infância e juventude de San Eladio de Toledo, também conhecido como San Ildefonso, estão envueltas em uma atmosfera de devoção e busca espiritual desde a idade. Nació alrededor do ano 606 d.C. em Toledo, em uma família noble que o educou na fé cristiana e lhe inculcou valores de serviço e piedade. Desde sua juventude, San Eladio mostrou um profundo interés por a vida religiosa e uma inclinación ao monasticismo. Foi enviado a receber a educação no monastico de Agli, onde se sumergiu no estudia das sagradas escrituras e as ensinanças da Iglesia. Posteriormente, continuou sua formação no monastico de Aguirre, onde profundizou em sua vida de oração e ascetismo sob a tutela de monjes piadosos. Durante estes anos formativos, San Eladio se destacou por sua fervor espiritual e sua dedicação ao serviço de Deus. Su profunda devoção a a Virgem Maria também começou a manifestar-se desde uma idade temprana, sentando as bases para sua futura relação especial com a Madre de Deus. A juventude de San Eladio estuvo marcada por uma busca constante de a voluntad de Deus e um compromisso com a vida monástica. Su deseo de servir a Iglesia e a sua comunidade o levou a dedicar sua vida ao estudi, a oração e o serviço aos outros. Estes anos de formação espiritual sentaram as bases para a extraordinária vida de santidade e liderazgo que San Eladio de Toledo chegaria a viver nas décadas posteriores, deixando um legado perdurable na história da Iglesia. Llamado a a vida religiosa O chamado a a vida religiosa de San Eladio de Toledo foi um processo que se gestou desde sua infância e se cristalizou durante seus anos de juventude, marcados por uma profunda devoção e uma busca constante de a voluntad de Deus. Desde temprana edad, San Eladio mostrou um interesse e uma inclinação para a vida monástica, inspirado por o exemplo dos monjos piadosos que o rodeaban e por a ensenança de seus padres sobre a importância de servir a Deus e a os demais. O ambiente espiritual em que cresceu, junto com a sua formação em os monasterios de Agli e Aguirre, o nutriram espiritualmente e o levou a discernir sua vocación com maior claridade. A vida de oração O estudo de as sagradas escrituras e a práctica de a caridade foram pilares fundamentais em seu caminho. Hacia a vida religiosa O chamado de San Eladio a a vida religiosa se viu reforzado por sua profunda devoção a a Virgem Maria, quem desempeñou um papel central em sua vida espiritual desde uma edad temprana. Esta devoção mariana não só o levou a buscar uma vida de maior entrega e consagração a Deus, mas que também influiu em seu posterior papel como defensor da verdade católica e promotor do culto a a Virgem Maria, especialmente como Inmaculada Concepção. Finalmente, o chamado de San Eladio a a vida religiosa se manifestou em sua decisão de dedicarse por completo ao serviço de Deus e da Iglesia como monge e, mais tarde, como arzobispo de Toledo. Su entrega total a a voluntad divina e seu compromisso com a vida monástica e pastoral são exemplos inspiradores de fidelidade e obediencia a a chamada de Deus. Contribuições e atividades As contribuições e atividades de San Eladio de Toledo abarcaram diversos aspectos da vida religiosa e eclesiástica de seu tempo. Aqui se detalham algumas de as principais. Defensa da ortodoxia católica San Eladio foi um firme defensor da fé católica e luchou activamente contra a herejia, particularmente contra o larrianismo e outras corrientes doctrinales que amenazavam a ortodoxia. Promoção do culto mariano San Eladio foi um devoto fervente da Virgem Maria e promoviu activamente o culto e a devoção hacia ela. Su defensa da Inmaculada Concepção de Maria foi especialmente destacada e contribuiu a seu reconocimento como dogma de fé. Actividade pastoral como arzobispo de Toledo Como arzobispo, San Eladio desempeñou um papel crucial na direção espiritual e pastoral de la diócesis de Toledo. Se dedicou a la formação do clero, ao cuidado de os fieles e ao fomento de uma vida cristiana autêntica em sua comunidade. Producção literária, San Eladio foi um prolífico escritor, deixando um legado de obras teológicas e pastorais. Sus escritos abordaron uma amplia gama de temas, incluindo a mariologia, a teologia dogmática e a espiritualidade cristiana. Visão mariana e revelações, San Eladio teve numerosas experiências místicas e visiones de a Virgem Maria, que influyeron em sua vida espiritual e em sua ensinança sobre a Madre de Deus. Estas revelações contribuíram a fortalecer sua devoção mariana e a seu papel como defensor de a verdade católica. Legado de santidade e exemplo espiritual, através de sua vida e suas acções. San Eladio deixou um legado perdurable de santidade e exemplo espiritual para as generações posteriores. Su fervor em a fé, sua amor por a Virgem Maria e sua dedicação ao serviço de Deus continuam sendo fonte de inspiração para os fieles católicos até o dia de hoje. Milagros e experiências místicas. San Eladio de Toledo foi conhecido por suas numerosas experiências místicas e os milagros atribuidos a sua intercessão. Estes eventos sobrenaturales são parte integral de sua legada e contribuíram a fortalecer sua reputação como santo e líder espiritual. Aqui há alguns exemplos destacados de milagros e experiências místicas asociados com San Eladio. Apariciones de la Virgem Maria. Uma das facetas mais destacadas de a vida espiritual de San Eladio foi sua relação especial com a Virgem Maria. Según a tradição, Maria se lhe apareceu em várias ocasiões, brindando-lhe consuelo, orientação e revelações sobre a fé católica. Estas apariciones fortalecieron sua devoção mariana e confirmaram sua papel como defensor da verdade católica. Curações e milagros de sanação. Se lhe atribuíam a San Eladio numerosos milagros de sanação, onde pessoas enfermas e afligidas experimentaram curações milagrosas depois de buscar sua intercessão e orações. Estes eventos sobrenaturales foram testimonios de sua poder como mediador entre Deus e os homens. Multiplicação de alimentos. Se conta que em certa ocasião, San Eladio multiplicou os alimentos para alimentar a os necessitados durante uma época de escasez. Este milagro recuerda as acções de Jesus Cristo, quem realizou milagros similares para alimentar as multitudes hambrientas. Proteção divina. San Eladio também foi invocado por aqueles que buscaban proteção divina em tempos de peligro ou calamidade. Se lhe atribuíam numerosos casos onde pessoas foram livradas de peligros inminentes ou situações difíceis, graças a sua intercessão e proteção divina. Visões e revelações divinas. San Eladio experimentou visões e revelações divinas que o guiaron em sua vida espiritual e em sua labor pastoral. Estas experiências místicas lhe proporcionaram discernimento espiritual e o ajudaram a orientar a outros em sua busca de Deus. Estes são só alguns exemplos de os milagros e experiências místicas associados com San Eladio de Toledo. Su vida está marcada por a intervenção divina e a manifestação do poder de Deus através de sua intercessão, deixando um legado perdurable de fé, esperança e amor para todos os que o veneram. Desafios e perseguições. San Eladio de Toledo enfrentou vários desafios e perseguições durante sua vida, particularmente em seu papel como defensor da fé católica e sua firme oposição a as herejias que amenazavam a ortodoxia. Aqui há alguns de os desafios e perseguições mais destacados que enfrentou. Herejias e oposição doctrinal. San Eladio viviu em uma época em que o arrianismo e outras herejias desaciam a ortodoxia católica. Como arzobispo de Toledo, se enfrentou a oposição doctrinal de aqueles que rechazavam as ensinanças católicas sobre a Trinidade e a Divinidade de Cristo. Conflictos políticos e sociais, además de os desafios doctrinales, San Eladio também teve que lidiar com conflictos políticos e sociais em seu tempo. A política da época, marcada por luchas internas e conflitos entre diferentes facções, a menudo generava tensões que afectavam a a Iglesia e a sua labor pastoral. Persecuição personal. A pesar de sua posição como arzobispo, San Eladio enfrentou momentos de persecução personal debido a sua defensa de la fé católica e seu compromisso com a verdade evangélica. É probable que tenha enfrentado críticas, calumnias e ataques por parte de aqueles que se oponían a suas ensinanças e liderazgo. Conflictos com as autoridades seculares. En seu papel como líder de la Iglesia en Toledo, San Eladio também pudo haver enfrentado desafios e conflitos com as autoridades seculares, especialmente se suas acções ou ensinanças se percibiam como uma amenaza para o orden estabelecido ou os interesses políticos de a época. A pesar de estes desafios e persecuciones, San Eladio mantuvo firme sua fé e seu compromisso com a verdade católica, defendendo valentemente as ensinanças da Iglesia e guiando aos fieles em tempos difíceis. Su exemplo de valentía e fidelidade segue sendo uma inspiración para os creyentes de hoje em dia. Beatificação A beatificação de San Eladio de Toledo ocorreu em um momento posterior a sua morte e é o processo por ele. Cual a Iglesia católica reconoce oficialmente sua santidade e o eleva a a categoria de beato. Aqui há uma descrição general do processo de beatificação e como se aplicou ao caso de San Eladio. Inicio do processo O processo de beatificação geralmente começa a nível local, em la diócesis onde viviu e morreu o candidato a a santidade. Em caso de San Eladio, isto implicaria que a archidiócesis de Toledo iniciara formalmente o processo de recopilação de informação sobre sua vida, virtudes e possíveis milagros. Investigação e recopilação de provas Se leva a cabo uma investigação exhaustiva para recopilar provas e testimonios sobre sobre a vida, virtudes e possível martirio do candidato a a santidade. Isto incluiria a revisão de documentos históricos, testimonios de testigos oculares e qualquer evidencia de milagros atribuidos a sua intercessão. Proceso diocesano, uma vez que se recopilan todas as provas, se leva a cabo um processo diocesano em que se examinam minuciosamente todos os aspectos da vida e a santidade do candidato. Isto pode incluir entrevistas com testigos, análisis de escritos e qualquer outra evidencia relevante. Reconocimento oficial por parte de la Santa Sede, depois de completar o processo diocesano e recopilar todas as provas necessárias, o caso do candidato a a santidade se envia a la Santa Sede para sua revisão e aprobação final. Se a Congregação para as Causas dos Santos considera que há suficientes provas de heroicidade em virtudes ou de martirio, se procede com a beatificação. Beatificação, uma vez que a Santa Sede aprueba a causa, se leva a cabo uma ceremonia de beatificação em que o Papa declara oficialmente que o candidato é digno de veneração pública e pode ser chamado beato. Em caso de San Eladio, isto implicaria uma declaração formal de sua santidade e a autorização para sua veneração em a Igreja Universal. A beatificação de San Eladio de Toledo foi um reconhecimento oficial de sua santidade e um testimonio de sua vida exemplar e sua contribuição a a Igreja. Su fiesta litúrgica se celebra o 18 de enero. Canonização, a canonização é o processo mediante o qual a Igreja Católica reconoce oficialmente a uma pessoa como santa e a inclui no catálogo dos santos. Aqui há uma descrição general do processo de canonização e como se aplicou ao caso de San Eladio de Toledo. Início do processo, igual que no caso da beatificação, o processo de canonização geralmente começa a nível local. Em a diócesis onde viviu e morreu o candidato a a santidade, em caso de San Eladio, isto implicaria que a Archidiócesis de Toledo iniciara formalmente o processo de recopilação de informação sobre sua vida, virtudes e possíveis milagros. Investigação e recopilação de provas. Se leva a cabo uma investigação exhaustiva para recopilar provas e testimonios sobre a vida, virtudes e possível martirio do candidato a a santidade. Isto incluiria a revisão de documentos históricos, testimonios de testigos oculares e qualquer evidência de milagros atribuidos a sua intercessão. Proceso diocesano. Uma vez que se recopilan todas as provas, se leva a cabo um processo diocesano em que se examinam minuciosamente todos os aspectos da vida e a santidade do candidato. Isto pode incluir entrevistas com testigos, análisis de escritos e qualquer outra evidência relevante. Reconocimento oficial por parte de la Santa Sede. Depois de completar o processo diocesano e recopilar todas as provas necessárias, o caso do candidato a a santidade se envia a a Santa Sede para sua revisão e aprobação final. Se a Congregação para as Causas dos Santos considera que há suficientes provas de heroicidade nas virtudes ou de martirio, se procede com a beatificação. Beatificação. Uma vez que a Santa Sede aprueba a causa, se leva a cabo uma cerimônia de beatificação na que o Papa declara oficialmente que o candidato é digno de veneración pública e pode ser chamado beato. En o caso de San Eladio, isto implicaria uma declaração formal de sua santidade e a autorização para sua veneración na Iglesia Universal. A beatificação de San Eladio de Toledo foi um reconhecimento oficial de sua santidade e um testimonio de sua vida exemplar e sua contribuição a a Iglesia. Su fiesta litúrgica se celebra o 18 de enero. Canonização. A canonização é o processo mediante o qual a Iglesia católica reconhece oficialmente a uma pessoa como santa e a inclui no catálogo dos santos. Aqui há uma descrição general do processo de canonização e como se aplicou ao caso de San Eladio de Toledo. Início do processo, igual que no caso da beatificação, o processo de canonização geralmente começa a nível local, na diócesis onde viviu e morreu o candidato a a santidade. Em caso de San Eladio, a Archidiócesis de Toledo pudo haver iniciado o processo recopilando de informação sobre sua vida, virtudes e possíveis milagros. Investigação e recopilação de provas. Se leva a cabo uma investigação exaustiva para recopilar provas e testimonios sobre a vida, virtudes e possíveis milagros do candidato a a santidade. Isso implica revisar documentos históricos, testimonios de testigos, análisis de escritos e qualquer outra evidencia relevante. Proceso diocesano, uma vez recopiladas todas as provas, se leva a cabo um processo diocesano em que se examinam minuciosamente todos os aspectos de a vida e a santidade do candidato. Isso pode incluir entrevistas com testigos, análisis de escritos e qualquer outra evidencia relevante. Reconocimento oficial por parte da Santa Sede. Depois de completar o processo diocesano e recopilar todas as provas necessárias, o caso do candidato a a santidade se envia a a Santa Sede para sua revisão e aprobação final. Se a Congregação para as Causas dos Santos considera que há suficientes provas de milagros atribuidos a sua intercessão, se procede com a canonização. Canonização, uma vez que a Santa Sede aprueba a causa, se leva a cabo uma cerimônia de canonização em que o Papa declara oficialmente que o candidato é digno de veneração pública e pode ser chamado santo. En o caso de San Eladio, isto implicaria uma declaração formal de sua santidade e a autorização para sua veneração em a Igreja Universal. A canonização de San Eladio de Toledo foi um reconhecimento oficial de sua santidade e um testimonio de sua vida exemplar e sua contribuição a a Igreja. Su fiesta litúrgica se celebra o 18 de enero. Legado. O legado de San Eladio de Toledo é significativo e perdurable, tanto na história da Igreja como na espiritualidade cristiana. Aqui se destacam algumas áreas clave de sua legado. Defensa da fé católica. San Eladio foi um fervente defensor da fé católica em um tempo de desafios doctrinales e herejias. Su valente testimonio e sua firmeza na defensa da ortodoxia católica inspiram a os creyentes a manter-se firmes em sua fé em meio das adversidades. Devoção Mariana. San Eladio foi um dos principais promotores do culto à Virgem Maria, especialmente como Inmaculada Concepção. Su profunda devoção mariana e sua ensinança sobre a Madre de Deus han deixado uma huella indeleble na espiritualidade católica. Legado literário. San Eladio foi um prolífico escritor, deixando um legado de obras teológicas e pastorais que continuam sendo estudiadas e apreciadas na atualidade. Su escritos reflejan sua profunda espiritualidade e seu compromisso com a verdade católica. Modelo de santidade. San Eladio é venerado como um santo e um modelo de santidade para os fieles católicos. Su vida de oração. Su amor por a Iglesia e sua entrega total a a voluntad de Deus o convierte em um exemplo inspirador para aqueles que buscam viver uma vida santa. Patronazgo e veneração. San Eladio é venerado como santo em a Iglesia católica e é o patrono de diversas causas e lugares, incluindo a cidade de Toledo e a archidiócesis de Toledo em Espanha. Su fiesta litúrgica se celebra o 18 de enero de cada ano, recordando sua vida exemplar e sua contribuição a a fé cristiana. Em resumo, o legado de San Eladio de Toledo é um de fidelidade a fé, devoção mariana e exemplo de santidade. Su influencia perdura a lo largo de os siglos, inspirando a os fieles a viver uma vida de fé profunda e compromisso com a verdade evangélica. Devoção popular. A devoção popular a San Eladio de Toledo é um significado a lo largo de os siglos, especialmente na região de Espanha e entre os fieles católicos que reconhecem seu papel como defensor da fé e promotor do culto mariano. Aqui se describen alguns aspectos da devoção popular a San Eladio. Veneração em Toledo e Espanha. San Eladio é especialmente venerado na cidade de Toledo e em toda a região de Espanha, onde é considerado como um santo patrón e protector. Su fiesta litúrgica o 18 de enero é celebrada com devoção e fervor em muitas comunidades. Santuários e lugares de peregrinação. Em várias partes de Espanha, existem santuários, iglesias e capillas dedicadas a San Eladio, onde os fieles acuden em peregrinação para rezar e buscar sua intercessão. Estos lugares se convierten em centros de devoção e encontro espiritual para os creyentes. Novenas e orações. Os devotos de San Eladio suelen recurrir a ele em tempos de necessidade, enfermidade ou dificuldade, oferecendo novenas e orações em seu honor. Muitos creyentes confiam em sua intercessão para obtener ajuda e consuelo em suas vidas. Iconografia e representações artísticas. San Eladio é representado em diversas formas artísticas, como pinturas, esculturas e relíquias, que são veneradas por os fieles como símbolos de sua presença espiritual e proteção. Relíquias e tradições locales. As relíquias de San Eladio e as tradições locales relacionadas com sua vida e legado são objeto de veneração e devoção por parte dos fieles. Estos objetos sagrados se consideram portadores da graça divina e meios de conexão com a santidade do santo. Em resumo, a devoção popular para San Eladio de Toledo é uma expressão vibrante de fé e amor entre os fieles católicos, que reconhecem em ele um intercessor poderoso e um modelo de santidade. Su legado perdura a través dos siglos, inspirando a generações de creyentes a viver uma vida de fé e devoção. Conclusão En conclusão, a vida de San Eladio de Toledo é um testemunho poderoso de fé, devoção e serviço a Deus e a a Iglesia. Desde sua infância marcada por uma profunda inclinação para a vida religiosa, até seu papel destacado como arzobispo de Toledo, San Eladio demonstrou um compromisso inquebrantável com a verdade católica e a defesa da ortodoxia. Su devoção a a Virgem Maria, especialmente como Inmaculada Concepção, foi um pilar central em sua vida espiritual e em sua labor pastoral. A través de apariciones e revelações marianas, San Eladio fortaleceu seu vínculo com a Madre de Deus e promoviu ferventemente o culto mariano entre os fieles. San Eladio enfrentou numerosos desafios e persecuciones durante sua vida, mas mantuvo sua firmeza em la fé e seu compromisso com a verdade evangélica. Su legado perdura a través dos siglos, inspirando a os creyentes a viver uma vida de santidade, devoção e amor a Deus. A devoção popular para San Eladio de Toledo segue sendo forte, especialmente em España, onde é venerado como um santo patrão e protector. Su fiesta litúrgica o 18 de enero é uma ocasião para que os fieles celebrem sua vida ejemplar e busquem sua intercessão em suas necessidades espirituales e materiales. Em resumo, San Eladio de Toledo segue sendo um faro de luz espiritual e um exemplo inspirador de fidelidade a Deus e a a Iglesia, cuyo legado continua guiando e fortalecendo a os creyentes em seu caminho de fé. Oración Oh Deus, que concediste a tu siervo San Eladio de Toledo uma fé inquebrantável, um amor ardente por a Virgem Maria e um celo pastoral incansável por a ortodoxia da fé católica. Concédenos, te rogamos, seguir sua exemplo de santidade e compromisso com a verdade evangélica. Que a intercessão de San Eladio fortaleça nossa fé, nos guie na busca da verdade e nos inspire a viver uma vida de amor e serviço a os demais. Que sua devoção a Santa Virgem Maria nos impulse a crescer em nosso amor por ela e em nossa confiança. Em sua poderosa intercessão, San Eladio, valente defensor da fé e fiel servidor de Deus, Amém. Amém.